Estamos ao vivo! Boa tarde! Hoje a live é com a Natália, viu? Saldinho Luiz! Parece até que isso é o que eu vou cozinhar, né? Porque eu me perguntava por ti na live de ontem. Tô aqui. Falta, vou ter que falar, mamãe que filmou. Ai, foi, Nayane. Eu disse, a mãe me filma. Ela tava assim, ó, sei lá, todo torto. Mas foi, minha filha. Deus, todo mundo adorou, elogiou demais. Hoje, gente, a nossa live é de bolo de casamento. Uma coisa bem linda, bem clássica, pra vocês arrasarem. E eu vou decorar esse bolo com a nossa super ganache. Vai ser um bolo de ganache. Delicioso, perfeito. Então, ó, ele já está aqui todo montadinho. Já pra gente fazer a nossa decoração agora, tá bom? Vamos lembrar aqui alguns avisos, Natália. As apostilas digitais estão na Black Friday, até domingo. Então, se você ainda não garantiu a sua, tem gente que tá aproveitando pra fazer a coleção completa. Então, a de chantininho, por exemplo, tá de 120 por 80 reais. A de recheios está de 80 por 60 reais. E tem preços maravilhosos. Até a de super ganache está na promoção de Black Friday, de 160 por 120. Não percam a oportunidade. As apostilas são em PDF. Nós aceitamos cartão, parcelamos. E é só mandar uma mensagem nesse WhatsApp que tá fixado aqui. 85DDD-98948-8447. Envie uma mensagem, garante sua apostila, que vai valer a pena. Né não, Natália? Vai. E outra coisa, tem curso nesse sábado, né? Tem curso nesse sábado. Gente, o curso de sábado é de sobremesas natalinas, taças natalinas, curso novo. Mãe, me dá aqui a apostila pra eu mostrar. Inclusive, o que elas vão ganhar no curso de sábado. Porque sábado eu preparei vários presentes. Amanhã, né? Sábado amanhã já, hein, meu povo? Amanhã de nove a meio-dia. Mãe, a senhora pode vir por aqui, ó. Eita, que ela tá um arraso de linda. Mãe, a senhora pode vir pra frente mesmo. Apareça, apareça, apareça. Mãe não quer aparecer, viu, gente? Olha a apostila do curso de amanhã. São vinte e poucas páginas aqui, ó. Vinte e tantas. Deixa eu ver pra você. Vinte e quatro páginas, gente. Tem quatro sobremesas que vocês vão aprender no curso de amanhã. A gente já tá nas últimas vagas. Vai ter a bola brownie, que é perfeita, toda recheada. Tô doida pra provar essa aí, viu? Natália vai amar essa. Vai ter a de olho de sogra, que é maravilhosa, super tradicional. Vai ter a de ouro branco. Deixa eu aproximar. Uma guirlanda. Olha que coisa linda. É uma guirlanda toda de ouro branco. Tem cremes, tem mousse. Tem mousse crocante aqui dentro. Aqui a bola brownie, que é deliciosa. Cheia de mousse, geleia, brigadeiro. Gente, é tudo. A taça de olho de sogra e a taça de floresta negra. Gente, essa taça de floresta negra, ela leva uma calda quente que acontece aquela surpresa de você banhar e abrir as esferas de chocolate. Eu amo. Vocês não tem noção de como vai ser massa, como vai ser chique o curso de amanhã. Então, já estamos nas últimas vagas. As inscrições são antecipadas. É só enviar uma mensagem nesse WhatsApp que tá fixado aqui. Lembrem, gente, tem que fazer a inscrição antes. Não é na hora, é antes, tá? Então, ainda dá tempo. Ainda temos algumas vagas e vai ser amanhã de nove a meio-dia. E outra coisa, cada aluna que vier amanhã vai ganhar o quê? Vou mostrar aqui pra vocês. Cada aluna que vier amanhã... Confeitaria 3 Marias, os melhores cursos. Olha aqui, cada aluna que vier amanhã, o que é que vai ganhar? Um quilo de cobertura da Puratos. Meu Deus. Gente, isso daqui, Natália, só isso daqui já é vinte e tantos reais, viu? Só isso. Vale a pena. Ainda tem, bebê, a Vini pra todas as alunas. Tem a Vini. Arrasou. E vocês não podem perder, porque tem apostila, tem certificado, tem brinde e tem sorteio. Quer fazer parte do curso de amanhã? Manda uma mensagem, garante sua vaga, porque é somente cento e sessenta reais. Tô esperando por vocês lá no WhatsApp, tá bom? Aqui eu vou começar a minha decoração do meu bolo, um bolo de casamento civil. Vou esquentar um pouquinho a minha ganache, tá? Porque ela já tá duro, não é condicionado. Ok. Então eu vou esquentar. A cor que eu vou usar nesse bolo, gente, é o mafin chá, tá? Certo. Que é uma cor mais elegante. É o mafin chá. Eu adoro, porque assim, tem gente que pensa que bolo de casamento só dá pra ser bolo branco, né? Então não, dá pra ser mafin também. Olha aqui, Natália. Mostra aqui, ó. Olha aqui, gente. A ganache. Esquentei só dez segundinhos no micro-ondas. E a gente vai tá passando aqui no nosso bolo. Olha essa cor como ficou linda. Eu amei essa cor. É uma linda. É uma finchada mix, tá, gente? Então aqui, ó... Tainara disse, cheguei agora e pensei que tava na Disney. Não é a Cinderela, não. Tava direitinho a Cinderela na confeitaria, viu, Daiane? Meu Deus, um beijo, tá igual, viu? A roupa, o cabelo. Gente, só não a make que eu resolvi colocar uma make com laranja, Natália, hoje. Não, mas tá, tá cara mesmo, dá. Eu agora tô gostando de make colorido. Uh, galera, Natália, você arrasou nos vídeos de dança em Belém, viu? Aê, gente, Natália tá cheia dos açaí na casa dela, já foi logo dizendo. Natália, quantos quilos de açaí que eu trouxe, Natália? Mulher, meu marido, 16 quilos. Gente, 16 quilos de açaí. Quase isso. Vocês têm noção do que é isso? 16 quilos de açaí? Eu não sei quanto tempo vai durar, né, Natália? Não sei, mas ele agora almoça açaí, janta açaí, melhor açaí. Mas a casa da Natália dura, em média, um ano. Sim, não se usa o fogão lá em casa, não. É lei, é lei. Ninguém pode ligar o fogão da casa da Natália, entendeu? Não precisa, tem a menor necessidade. Vou te contar essa aqui na live. O Lucas foi lá pra casa. E aí, gente, olha que situação. Eu tinha esquecido a minha batedeira aqui na loja e tava sem nenhuma na minha casa. Eu disse, Natália, tu tem batedeira? Aí a Natália, mulher, eu tenho, tá enlulhada ainda. Nunca usei, eu disse, pois eu vou usar. E era uma batedeira de dois bichinhos, assim. Aí o Lucas, quando viu, tu tem essa batedeira. Aí eu, não, é a Natália que tem. Inclusive, ela, mas espera ainda, a Natália tem batedeira? Eu digo, Lucas, ela nunca usou a batedeira. É porque me deram de presente, só pra enfeitar a minha cozinha mesmo. Mas, gente, tava decorando, pelo menos isso. Nunca foi ligada nem na tomada. Foi por mim, né, Natália? Agora foi por mim. Deu certo? Prestava? Deu, prestou. Não é assim, a potência, né? Porque afinal de contas... Quem me deu, quem tá assistindo também, agora a live, né? Já sabe que tu escolheu a boa, minha batedeira. Não, Natália, eu só tô dizendo que não era, né? Sim, sim. Uma batedeira pra trabalhar com... Marília! Marília! Marília, vem pro curso de amanhã, Marília. Curso de sobremesas, pelo amor de Deus, taças natalinas, Marília. Tu não pode perder, não. Vem, mulher. Vem, Marília. Gente, seguinte, olha que cobertura maravilhosa. Essa é a nossa cobertura de ganache, tá? Nós temos a pochila dessa cobertura maravilhosa. Na pochila, vocês aprendem não só a ganache. Vocês aprendem massa de bolo, recheio, montagem. Essa super ganache que é deliciosa, maravilhosa. Não é dura. Tem gente que tem medo da ganache ser dura. Natália, diga aí se você ama a ganache. Não, é uma delícia. Você ama a ganache? É perfeita, perfeita, perfeita. A textura dela é maravilhosa. Então, não tem o que vocês terem medo de bolo de ganache. Marília tá dizendo aqui que eu arrasei no carimbó, viu? Não, não. Rosângela Vieira está aqui, está mandando um beijo. Rosângela, um beijo, meu amor. Gente, super ganache é a cobertura do momento e ela veio pra ficar. Então, se você quer aprender bolos seguros pra transportar, bolos que você pode tocar e não vai danificar, essa é a cobertura do momento. A cobertura do super ganache tá na Black Friday até domingo, de 160 por 120. Dá pra fazer todos os modelos de bolo. Olha aqui, Natália. Agora, eu passei a primeira camada de ganache, que se chama prega farelo, né? Que é pra gente pregar os farelos. E agora a gente vai começar as camadas de acabamento. Eu gosto sempre de espatular de baixo pra cima, tá? Mas fica aí a critério de vocês. Professora, a massa do bolo de ganache é o mesmo dado de chantininho? Depende, porque tem vários cursos de chantininho. Mas se for o curso atual que eu dei agora, sim. Já quero! Grife do bolo! Olha aqui, gente. Olha essa textura, Natália. Tem noção do que é isso? A mulher que tu falou que era, não sei o que, do prega farelo, eu pensei que tu ia pregar farelo. Não, Natália. É a primeira camada, eu chamo de prega farelo. E cadê os farelos? Não, tá aqui, tá pregado. Ah, já tava dentro. Eu não passei a primeira camada? Era pra cobrir os farelos. Era. A primeira camada que eu passo, eu chamo assim. Deveria ser cobre farelo. Cobre farelo, pronto. É prega pra eles não saltarem, no caso. Tá. Pensei que tu ia vir com um monte de farelo assim antes. E eu digo, o que é isso, gente? Prega farelo. Mãe, a Natália quer que eu bote farelo no bolo, gente. Ô, Jesus. As pessoas já sabem de tatinha como é a coisa. A habilidade, a habilidade da Natália na cozinha. Mas, gente, um dia... Mas ela tem o perdão já. A Natália ainda vai dar um curso aqui nesse ateliê. Vou mesmo. Que ganache maravilhosa. Já vou garantir minha apostila. Gente, essa ganache é perfeita, viu? Maleável, deliciosa, segura. Quem quiser a apostila ou então inscrição de curso, eu coloquei aí o WhatsApp, gente. É só vocês darem um print e depois vocês mandam mensagem. Exatamente. É só mandar mensagem nesse WhatsApp. Eu faço questão de atender todas vocês pessoalmente. Marília tá dizendo, eu quero esse bolo. Marília, mulher, um dia... Marília terá um bolo. Vê, Natália, que é o sonho da vida desse bolo. Esse bolo tem dono, Marília. É uma pessoa importante que vai casar. É um casamento. Inclusive, é uma amiga nossa. Já fiz o curso e estou amando. Oh, coisa linda. Obrigada. E aqui, Natália, a gente vai passar a espátula mais uma vez. Eu tô no ar-condicionado, por isso ela já vai secando mais uma. Araci, qual é a apostila que você quer saber o valor? Araci tá perguntando qual o valor da apostila. Qual, lindona? Temos todas em promoção até domingo. Todas. Nenhuma está fora da promoção. Confeitaria Três Marias disse, eu fiz o curso de super ganache e indico muito. Êêêê, obrigada. E neste sábado tem curso. Qual é o curso, Nayane? Taças natalinas. Não percam essa oportunidade, gente. Taças natalinas. Perfeito, viu? Cadê a mochila pra mostrar pra quem não tá aqui no começo? Perfeito. Ó, o que é que vai ser ensinado amanhã, ó? Fala aqui o nome, Nayane, dessas coisas. Taças natalinas nós vamos ter a bola brownie. Vamos ter que ela é recheada com mousse, com geléia de morango, com brigadeiro. Ó, bola brownie. Vamos ter a ouro branco. Cadê? Qual é dessa aqui? Taça ouro branco. Taça ouro branco. Vamos ter a taça olho de sogra. Olho de sogra. Natália só sabe essa, ó. Só sei essa. E vamos ter também a floresta negra. Essa aqui. Todas essas quatro vão ser ensinadas amanhã. Todas essas quatro vão estar no curso de amanhã. Nós já estamos nas últimas vagas. Então aproveitem pra fazer a inscrição de vocês, tá certo? Tem que fazer agora pelo WhatsApp. Agora. Porque não pode chegar na hora e fazer na hora. O ideal é que vocês já garantam a vaga de antes. Exatamente, Natália. Porque é muito arriscado você chegar na hora e porque depois as vagas serem limitadas, pode ser que não tenha, tá? Sei. Então não façam isso de chegar na hora. Ai, a Araci tá perguntando sobre a de super ganache, o valor. 120, Araci. Ela tá de 160 por 120, tá? Só até domingo. Só até domingo. Aí não vai ter mais prazo pra depois. Não, aí vai voltar por 160. Tá? Então aproveitem. Tô passando mais uma camadinha aqui de super ganache. Depois, gente, eu vou mostrar pra vocês como ela dá certo também com bico de confeitar. É uma ganache tão incrível que ela fica maravilhosa também com bico. Então, ó. Vocês podem utilizar bico de confeitar também pra ganache. Fica perfeito. Fica perfeito. Eu fiz um bolo de cesta, não foi, mãe? Ah, não. Era uma cestinha com morango e fruta. É bordo o bolo todo. Fica muito perfeito. Nayane, quanto ao curso? Boa tarde. Lúcia Bolo está perguntando. Boa tarde, Lúcia. O curso de amanhã de sobremesas, né? De taças natalinas. Está por somente 160. E tem brinde pra todas as alunas de amanhã. E tem certificado pra todas as alunas de amanhã. Então não perca. E assim, são taças que são usadas em todas as festas, né? É verdade. Não só de natal. É porque a gente às vezes pensa, ah, mas isso é só no natal. Não, gente. Vocês podem fazer essas sobremesas o ano inteiro e ganhar dinheiro com elas, tá? Grifo do Bolo está perguntando. É com cobertura ou chocolate? Aqui é com cobertura, mas também pode ser com chocolate. E a Araci está perguntando. O chocolate é cobertura? Sim. A mesma pergunta. Natália. É que eu não sei o que é que significa isso. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Não tem muito trabalho, não, ó. Eu firmo a minha mão, vou girando. Olha essa cobertura, Natália. Lindo. Perfeito. Perfeita. Maravilhosa. Aí aqui a gente pode pintar as quinas de dourado ou pode fazer as bordas perfeitas. Beijos, rainha. Beijos, Nath. Beijos, dona Vera. Saudades das lives. Adivinha quem é? Não, o Bradóque. Mentira. Eita, coisa boa. O Bradóque nos acompanhou durante todas as lives. Não foi, Natália? Foi. Foi mesmo. Foi o companheirão. Foi o companheiro nas lives que a gente fez lá em casa. Saudades da noite. A galera fazendo hora aqui comigo. Só porque eu não tava entendendo cobertura chocolate. Mas olha, eu vou dizer. Essa cobertura é deliciosa. Chocolate fracionado, a mocinha está perguntando. Chocolate fracionado. É a mesma coisa de cobertura fracionada. Sim. Qual é esta régua? É a Liduína que a gente tá perguntando. Liduína, meu amor. Que saudades. Olha aqui, ó. Régua na Ene capistrando, viu? Liduína. Mas, gente, vocês conseguem encontrar essas réguas na Tato Atelier, tá? Arrasou. Então, a Tato, ela tem essas réguas bem legais, bem lindas. Eu amo vocês, o Bradóque. Meu sonho era fazer bolos assim. Então, realize. Porque essa apostila de ganache é maravilhosa. E ela tá na promoção, 160 por 120. E olha essa cobertura. Já, já eu vou mostrar pra vocês que ela vai firmar. Eu vou utilizar agora o saco de confeitar. Vou colocar o bico pitanga aberta. Número 21. Nunca ouvi esse aqui, viu? Um M da Wilton. Só conheço o M da Wilton. Como faço para comprar a apostila? É só enviar uma mensagem nesse WhatsApp que tá fixado aqui embaixo nos comentários. Esse daqui, por exemplo, ó. É a Super Ganache. Gente, o pessoal fica... Meu Deus, eu nunca imaginei. A Ariana está pedindo um beijo, Nayane. Beijo, Ariana! A Biserra, a Mari, a gente tá falando assim. Uma fatia desse bolo, respeite a tua. Meu gente, realmente, eu não sei não. Aqui, ó. Minha mão, ó. Gente, mas eu adoro bolo mais alto, sabe? Eu gosto de bolo mais alto. Acho tão chique. Marília, dá pra partir em dois na altura, Marília. A Liduína tá dizendo que tem todas as suas réguas, Nayane. É, eu sei disso. Liduína é demais. E a Yane tá perguntando o que é ganache. Ganache, gente, ela é uma mistura de chocolate ou cobertura com algum líquido. Então, aqui na nossa ganache tem uma receita secreta que é a de Super Ganache. Que você vai saber só comprando a apostila. Arrasou. Olha aqui que coisa linda, Natália. Olha o ponto que ele dá. Olha aqui, ó. Sem esforço nenhum. Parece chantininho, né, gente? Mas é Super Ganache. E tem uma resistência, né? Melhor ainda, porque ele tem uma resistência. Não, imagina que eu já transportei vários bolos e, graças a Deus, quando é de Super Ganache... Quando é de Super Ganache não acontece nada, né, Natália? Graças a Deus. Porque chantininho, bolo... Meu Deus do céu, se pôr no meu carro... Dá um pequeno medo. Olha, gente, que lindo. Aí eu vou fazer aqui nas esquinas também, Natália. Certo. Lindo, lindo. Vai coisando, vai coisando. Vai, vai. Vai indo, vai indo. Olha isso. Isso é Super Ganache, Nayane Capistrano. Tem a apostila de Super Ganache. Não percam essa chance, hein? De comprar na Black Friday, hein? Porque a Black Friday, gente, ela já, já acaba, tá? Domingo, né? Domingo. E os cursos também, né? E os cursos, Natália. Só tem curso até a próxima semana. Eu estaria indo pra São Paulo e só tem curso até a próxima semana. E as pessoas fazem e aproveitam o mês inteiro pra ficar só trabalhando. O ano inteiro. O ano inteiro. Olha que lindo. Aí aqui eu vou fazer. Natália, tu lembra que no bolo da Letícia eu fiz isso aqui, ó? Qual dos? Na que? Aff, isso aqui é lindo. Né? Meu Deus. Isso aí é lindo demais. Olha aqui, gente. De Super Ganache. Meu Deus. Olha que coisa linda. Aí a gente disse, eu queria era ter dinheiro pra fazer um curso seu. Arrasou, gata. É por PDF, apostila? É, em PDF. Qualquer lugar do Brasil e do mundo consegue adquirir nossas apostilhas. Gente, olha que lindo. Isso aqui é um casamento civil, tá? Então, olha que coisa linda. Meu Deus. A galera, que lindo, rainha. Confeitaria Três Marias falando. É mesmo, viu, gente? Beijo. Gente, olha essa cobertura. O melhor, já já vou mostrar pra vocês que ela já vai estar seca. Isso é, seca, mas não dura. Macia. Macia, muito macia. Macia, porque tem gente que às vezes olha uns vídeos na internet e pensa, meu Deus, vai virar um pau. Não quero ganache. Não é uma ganache macia. Faz a mímica, faz a mímica. Eu gostei da mímica, do macia. Assim, assim. Macia, é macia. É uma maciez danada, entendeu, Natália? Você vai fazer algum curso em São Paulo? Não, gente. Eu vou estar a trabalho em São Paulo, mas eu vou visitar algumas fábricas, alguns fornecedores. Estão querendo que ela dê curso lá também. É, mas aí eu não consigo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, eu tô indo visitar esses fornecedores. Ah, tá certo, Lene. É Lene. Eu fiquei falando Iene. Lene, mulher. Era a Lene ou não? Eu acho que não. Eu acho que é outra Lene. Olha que lindo. Nayane, dá pra trabalhar com... Eu vou falar esse nome aqui, mas eu não sei se é esse não. Estêncil. Dá. O que é isso? Estêncil é uma rendazinha... Tipo uma renda que dá pra estampar o bolo. Que aplica no bolo. Na ganache, dá pra trabalhar com estêncil com tranquilidade. Então, garantam a apostila de super ganache de vocês. Vocês vão aprender a fazer essa cobertura. Ó, ela ainda tá mole, mas já já ela já tá durinha. Olha aqui, ó. Já consigo tocar sem danificar. Meu Deus, é demais. Então, já imaginou aquele bolo à prova de dedo na festa, né, Natália? Graças a Deus. Porque eu vou dizer, gente, o negócio difícil é a gente colocar um bolo numa mesa e não vir uma criança e tacar um dedo no bolo, né, Natália? É, ou um adulto de 36 anos também. A Natália também é capaz de fazer isso. Pode ser. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa rica. Lindo. Vão dizendo aí se vocês estão gostando desse bolo. Eu tô amando. Esse daqui é com flores naturais, porque é um casamento civil. Que lindo, menina! Êêêê, um beijo! É um casamento civil, gente. E olha aqui, que delicadeza. Aí, olha a ideia legal que eu vou dar pra vocês, ó. Enquanto a ganache ainda não secou, ó, eu posso pregar uma pétala. Meu Deus, que luxo. Essa ganache ainda não tá seco. Que luxo. Então eu consigo pregar algumas pétalas nela. Lindo, arrasou, lindo! Gostar, amando! Amaram. Vou colocar aqui mais um arranjo aqui na lateral. Meu Deus, tá ficando lindo. Natália, eu queria só que a André estivesse aqui, né? Ela já sabe? Sabe! Ela também, com certeza, gostaria de estar aqui nesse momento. Ela já sabe. Que lindo, tô amando! Perfeito! Êêêê, beijo! Olha aqui, vou colocar umas florinhas. Essas flores são comestíveis? Artificiales, ou artificiales, naturais. É melhor não comer, não. Mas se quiser comer... Deus fez, gente. Gente, essa daqui não... Maravilhoso, perfeito! Gostaram! Desse jeito, vou casar de novo, Marília, ó! Marília, mulher, é verdade. A primeira vez que assisto você e amei! Êêêê! Lúcia Boulos! Obrigada! Obrigada, Lúcia. Eu vim a fazer cursos aqui no ateliê. Inclusive, Natália, amanhã vem uma pessoa do Piauí só fazer curso. Tem gente que diz assim, ah, é longe, mas, gente, é em Fortaleza. Mas não existe longe pra quem quer aprender, tá? Não existe, não. Tem gente que vem de São Paulo, pega um avião. Tem gente que vem de Manaus. Então, vale a pena vocês investirem aí no negócio. Quanta perfeição! É verdade. Gostaram? Deixa eu olhar isso aqui, meu povo. Olha aqui, gente. Super delicada. Meu Deus, a frente é essa? Lindo, é. A frente é essa. Vamos bater um print. Pera aí, deixa eu tirar aqui os comentários. Bate um print, posta, marca a Nayane. Pera aí, pera aí. Dá um tempinho. Dá um print, gente. Bate um print, posta e marca a Nayane. Bora! Olha isso, ó. E olha aqui, Natália. Olha aqui, ó. Eita, Nat, fala pra rainha do bolo fit, de granola com banana, sem açúcar e de quebra, um suco detox da Dona Vera. Totalmente fit. Quem é, meu Deus? O Bradoc, tá pedindo. Bradoc, olha aqui, Bradoc. Olha essa cobertura, Natália. É, a Lênine tá dizendo que quem dera um curso desse? O curso de super ganache, gente. Então, aproveitem pra comprar as apostilas. As apostilas estão na Black Friday até domingo. Curso de amanhã. Ainda temos algumas vagas. É o curso de taças natalinas. Quem quiser aprender as melhores sobremesas, não precisa fazer só pra vender. Tem gente que vem aprender pra fazer pra casa. É. É, é mais vantagem. Investe pra aprender a fazer e faz todo ano. Faz tudo que é aniversário, fica com as receitas em casa. Gente, sobremesa você usa demais. Então, ó, curso de amanhã, última vaga. E o sucesso, né? É o comentário da festa. A gente ama fazer sucesso na família da gente, né? Manda mensagem nesse nosso WhatsApp aqui, ó. E já, no que tá fixado, não é nesse aqui, né, Natália? Não, não é nesse boleia aqui. No que tá fixado aqui nos comentários. Manda mensagem, nós aceitamos cartão. Então, passa a lãs e começa tudo do zero. Então, se você não sabe nada de confeitaria, não tem problema nenhum. Vem aprender comigo aqui no meu ateliê. Amanhã tá assim. Como recebemos a apostila? A apostila digital que você comprar, ela vai em PDF, tá? Então, eu envio pra você e você pode imprimir na sua casa. E aí, já consigo enviar pra qualquer lugar do Brasil e do mundo. Quanto às apostilas? Várias apostilas. Então, manda mensagem no nosso WhatsApp que eu te envio o cardápio de apostila que nós temos. Você escolhe qual você gostaria. Eu te falo qual é o conteúdo que tem nessa apostila e qual é o valor que ela está saindo. Obrigada pela live, rainha. Muito lindo. Gostaram? Saludos. Lindo, né, gente? Lindo disso. Gostaram? Amamos. Muito obrigada por tudo. Um beijo bem grande. Se inscrevam no curso e aproveitem a promoção das apostilas digitais. Beijo. Tchau, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.